Vamos contar a história do Gabriel Vitor, ele que é um dos, digamos assim, participantes do primeiro comando da capital, o PCC, um dos líderes, digamos assim. Ele andava pelo bairro Real Copagre em um automóvel, no momento em que alguns homens apareceram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o Gabriel Vitor. Ele foi atingido com um tiro na perna e foi levado pelos amigos que estavam com ele no carro, foram levados então, portanto, para o hospital do bairro Buenos Aires. Só que os seus algozes souberam que o jovem tinha sido levado para lá e foram tentar terminar o serviço, mas não conseguiram, então, portanto, executar o Gabriel Vitor. Por quê? Porque os seguranças do hospital desconfiaram, pediram reforço e esse reforço foi atendido. Então, esses outros elementos que não se sabe se de alguma rival, se são rivais de uma outra facção, não conseguiram, portanto, terminar a execução do que eles estavam querendo, que era tirar a vida do Gabriel. Então, portanto, o Gabriel escapou desta vez, está no hospital do Buenos Aires, se recuperando. Até o momento ainda não sabemos do estado de saúde do Gabriel e muito menos do paradeiro desses seus algozes que tentaram tirar a vida dele no último final de semana. Tchau, tchau, tchau.